O Paraná recebeu nesta manhã de sexta-feira um reforço em seu atendimento de urgência e emergência, com entrega de 15 ambulâncias no SAMU 192. Desse total, 11 serão em unidade de suporte básico e 4 destinadas para renovação de frota. O investimento é de cerca de R$ 4,5 milhões por parte do Ministério da Saúde e garantirá que os novos veículos estejam prontos para o funcionamento imediato. No Sudoeste, dois municípios foram contemplados. A gente aguardava a vinda dessas ambulâncias, são ambulâncias destinadas pelo Ministério da Saúde. Para o estado do Paraná são 15 novas ambulâncias para ampliação de frota. Nós iniciamos o SAMU Sudoeste com 10 bases, ampliamos para 13, agora já temos a 14ª base. E essas três bases, que são Itapejara do Oeste, Ampere e Planalto, já tinham essas ambulâncias aprovadas desde 2021 e a gente aguardava a entrega. Elas estavam atuando, rodando com ambulâncias de reserva técnica e agora, então, chega a ambulância esperada, a ambulância nova. Hoje está sendo retirada em Curitiba, na série da PRF. Nossos condutores estão lá buscando as novas ambulâncias para bem atender a equipe que está prestando atendimento e também as pessoas que precisarem do atendimento. São ambulâncias completas? Que veículo é isso? São ambulâncias de suporte básico, com equipamentos, como é uma ambulância de ampliação de frota, ela vem completa, é uma ambulância muito bem equipada, muito bem preparada para garantir esse atendimento.